É, agora eu vou pra esse banheiro aqui agora. Ai meu Deus do céu, né? Ah, o negócio tá feio aqui. Espera só, arrumou um negócio pra pôr esse telefone aqui em cima. Falta só o banheiro. Até tem, sabe, o outro pezinho, mas olha, fica caindo direto. Não consegui ainda arrumar esse negócio. Deixa eu ver se aqui vai ficar legal. Aí vamos dando um jeito aí, né? Vamos lá pra escutar aqui. Aqui é o jeito. Vamos lá. 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 Arroz de feijão e ovo. Vamos lá. 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 Vamos lá.